Olá, tudo bem? Eu sou o professor Hidalgo, sou um homem negro, 1,75m, uso barba, uso óculos também, estou utilizando a camiseta então do pré-enense-educ 2022. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre matemática, vamos fazer uma questão de ENEM também, é importante que vocês façam as anotações necessárias para que não percam nada então desse pré-ENEM, para que vocês depois lá no final tenham um bom rendimento na prova. Aqui ao lado então segue meu QR Code, que vai ser direcionado então, vocês vão ser direcionados então para um agregador de links, onde existem meus trabalhos lá, vídeo-aulas, que vocês podem estar acessando. Ao lado também segue o meu e-mail e meu Instagram, ok? Então a gente vai começar hoje fazendo uma questão de ENEM, é muito importante que vocês façam realmente as anotações e consigam acompanhar a forma de interpretar essa questão. Num primeiro momento eu vou ler a questão e depois a gente vai estar então fazendo passo a passo então para que vocês consigam entender. Eu separei em cinco etapas essa questão, uma questão que envolve bastante dados, a ideia de porcentagem, se trabalha então com números que vocês até então, da forma que até então nós não vimos aqui no nosso curso de pré-ENEM, mas é importante que vocês então realmente acompanhem a aula até o final e façam as devidas anotações, ok? Então começando, eu vou ler o enunciado do exercício. Uma escola de ensino médio tem 250 alunos que estão matriculados na primeira, segunda ou terceira série. 32% dos alunos são homens e 40% dos homens estão na primeira série. 20% dos alunos matriculados estão na terceira série, sendo 10 alunos homens. Dentre os alunos da segunda série, o número de mulheres é igual ao número de homens. A tabela abaixo pode ser preenchida com as informações dadas. Então nós temos uma tabela aqui, onde nós temos aqui na coluna esquerda, a primeira coluna, mulher, homem e total. Aqui nós temos a primeira, segunda e terceira série respectivamente. E nós temos uma letra associada então a cada posição. Ou seja, mulheres na primeira série é a mulher, na segunda série é B, mulher na terceira série é C. E aqui o total então seria A, B e mais C, correto? Também, dando continuidade a essa mesma lógica da estrutura do enunciado, nós temos homem como sendo homem da primeira série é D, homem da segunda série é E, homem da terceira série é F. Então, o total dessa linha aqui do homem seria D, E mais F. E aqui a última linha são os totais da coluna. A mais D, ou seja, o total da primeira série, B mais E, o total da segunda série e C mais F, o total da terceira série. E aqui nós temos o total absoluto então, que seria a soma de A, B mais C e ainda D, E e F. Somando tudo isso, 250 ao total. E aqui está pedindo para a gente achar o valor de A. Então, o objetivo do exercício é que a gente ache o valor de A, que são as mulheres que estão na primeira série. Então, a gente vai estar indo para o quadro agora. Eu vou deixar esse slide aqui para a gente estar referenciando ele. E agora nós vamos lá para fazer as cinco etapas que eu montei, que eu separei, para que vocês consigam entender essa questão de forma mais integral, correto? Então, dando continuidade aqui, eu redesenhei então aqui aquele quadro, certo? É a mesma tabela, onde nós temos mulher, homem e total. Nós temos também aqui A, B, C, D, E e F. Então, para definir as posições de homem e mulher em relação à série, né? Primeira, segunda e terceira série. E aqui nós temos o total. Logo abaixo aqui, até eu vou colocar, já adicionar aqui os 250, que já consta então no gráfico, que é o mesmo gráfico, ou seja, a mesma tabela, corrigindo, a mesma tabela que eu estou utilizando, então, que está aparecendo aí para vocês, correto? Voltando aqui para o quadro, então, o primeiro passo que eu separei aqui, é que a gente identifica, então, que somando A, B, C, D, E e F, nós vamos ter 250. E por isso que eu coloquei esse 250 aqui, que é a soma, então, de A mais B mais C, ainda D mais E mais F. Somando, então, esses três, seis valores, nós temos 250. Então, a primeira coisa que o enunciado nos mostra aí, no enunciado, e a gente vai retomar a leitura, diz assim, uma escola de ensino médio tem 250 alunos. Então, esses 250 é o total de alunos que estão matriculados na primeira, na segunda ou terceira série. 32% dos alunos são homens. Então, retomando aqui para o quadro, a gente já sabe que 32% dos alunos são homens. Se 32% dos alunos são homens, a gente já tem algum dado para começar a acrescentar no gráfico. E aqui eu tenho 32% de 250, que é 32% do total. E esses 32%, então, correspondem ao total de homens desse conjunto, correto? Então, vamos calcular como se faz isso. 32% é 32 vezes 250. Então, 32% é 32 por 100, certo? Vezes 250. O que eu fiz aqui? Eu escrevi 32% em forma de fração, para que a gente possa, então, calcular de forma mais tranquila, correto? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma simplificação. Eu vou tirar esse zero aqui do 10, esse zero aqui do 250, e agora eu vou ter 32, que multiplica 25 sobre 10. A partir desse momento, facilita muito o meu cálculo, certo? Então, aqui eu vou calcular logo ao lado, aqui eu vou fazer um asterisco e vou calcular, então, 32 vezes 25. Então, aqui eu tenho 32 vezes... Aliás, 2 vezes 5 dá 10, sobe 1. 2 vezes 2 dá 4, mais 1 dá 5. 3 vezes 5 dá 15, sobe 1. 3 vezes 2 dá 6, mais 1 dá 7. Fazendo essa soma aqui, eu tenho 0. 5 mais 5 dá 10, sobe 1, dá 7 mais 1. E aqui eu tenho 800. Então, aqui eu tenho como resposta 800 dividido por 10, certo? Que esse cálculo aqui foi o cálculo somente do numerador, de 32 vezes 25. Simplificando isso, cortando os zeros, nós temos 80. O que são esses 80? Esses 80 são 80 homens. Ou seja, o enunciado nos dias, retomando ainda para o enunciado, que 32% dos alunos são homens. Então, se 32% dos alunos são homens, eu consigo completar aqui o total de 80. E onde é que eu vou colocar esses 80? Nessa linha. O total de homens na primeira, na segunda e na terceira série são 80 homens. Primeira informação. Então, aqui eu já começo a completar a nossa tabela de forma que eu consiga entender de onde eu extraí aquele 80. Continuando, então. Voltando para a leitura, nós temos lá, na leitura do enunciado, depois que a gente descobriu que 32% são homens, e esses 32% correspondem a 80, a próxima afirmação do exercício é que 40% dos homens estão na primeira série. Então, a gente vai fazer isso aqui no quadro. 40% dos homens estão na primeira série. Então, os homens são só 80. Então, eu tenho que calcular aqui no quadro 40% de 80. Então, como é que eu faço isso? 40 dividido por 100, que é 40%, que é 40% vezes 80. Aqui eu vou fazer uma simplificação novamente, onde eu vou cortar esse zero e cortar esse zero. E aqui eu vou ter 40, que multiplica 8 sobre 10. E aqui eu vou calcular ao lado, então, fazer um asterisco aqui do lado, e vou calcular, então, 8 vezes 40. 8 vezes zero é zero. 8 vezes 4, então, 16, 32. 32. Então, continuando esse cálculo aqui, nós temos 320 dividido por 10. E aqui eu posso simplificar, cortar zero com zero, eu vou ter 32, 32, então. Aliás, 32 são 32 homens dos 80 homens que estão na primeira série. Importante essa relação. 32 dos 80 estão na primeira série. Então, a partir disso, eu posso ir lá, aqui no nosso quadro, e completar esses 32 que estão na primeira série. Então, nós já fizemos a primeira etapa, o primeiro passo, o segundo passo, vamos para o terceiro. O terceiro passo é identificar que, na última coluna, nós temos o total, que é 250, e nós temos 80 homens. Então, nós podemos deduzir que, pegando o total, menos a quantidade de homens, nós temos a quantidade de mulheres. Então, aqui eu posso estar acrescentando na minha tabela 170. Então, 170 mulheres, 80 homens, 32 homens desses 80 estão na primeira série. Voltando para a leitura do enunciado, eu tenho... a seguinte afirmação, então. Ali diz que 40% dos homens estão na primeira série, que foi o que a gente calculou agora, e que 20% dos alunos matriculados estão na terceira série. Então, alunos matriculados. Os alunos matriculados, então, são 250. Esse é o universo total. É a totalidade. Então, voltando para o quadro, eu sei que, aqui no quadro, 20% de 250 estão na terceira série. Calculando isso, eu tenho 20% estão de 250, claro, estão na terceira série. Simplificando 0 com 0, eu tenho 2 que multiplica 250 sobre 10. Calculando isso, eu tenho 500 sobre 10. Simplificando, então, 0 com 0, vai me sobrar 50. 50 que estão na terceira série. E o enunciado nos diz, então, que 20% estão na terceira série. Então, 20% da totalidade, então, seria aqui. Nós estamos completando essa região do gráfico aqui da tabela. 50. 50 estão na terceira série. Correto? Então, nós vamos, então, fazer algumas considerações sobre o enunciado. Então, retomando para o slide, nós temos 20% dos alunos estão matriculados na terceira série, o que corresponde a 50. e sobre esses 50 ainda, sendo 10 alunos homens. Então, é importante separar agora. Nós vamos, voltando para a nossa tabela aqui. 50 estão na terceira série, sendo 10 alunos homens. Então, F é 10. Consequentemente, se F é 10, C é 40. Estou me referindo, então, àqueles 20% matriculados na terceira série, que o enunciado nos diz que 10 são alunos homens. 10 alunos homens, 40 alunas mulheres. E o enunciado ainda nos diz, voltando lá para o slide, dentre os alunos da segunda série, o número de mulheres é igual ao número de homens. Então, o importante, quando a gente vai continuar, antes de continuar esse exercício, é que a gente analise aqui a segunda linha, que é a linha do homem. Olhando aqui para o nosso quadro, nós temos que 32 mais 10 é 42. E como o total é 80, basta subtrair, então, 80 menos 42, para achar a nossa letra E. Então, isso aqui vai dar 38 igual E. Então, aqui a gente já completa E. E volta, então, para a nossa leitura lá, do enunciado para completar nosso quadro. Então, desde o começo, lendo. Uma escola de ensino médio tem 250 alunos, que estão matriculados na primeira, segunda ou terceira série. 32% são homens. Nós já vimos que esse número corresponde a 80. 40%, 40% dos homens estão na primeira série. Então, estão 32 alunos. 20% dos alunos matriculados na terceira série. 20% dos alunos, então, 50 alunos. Sendo que 10 alunos são homens. Então, são 10 alunos homens, 40 alunas mulheres. Dentre os alunos da segunda série, o número de mulheres é igual ao número de homens. Então, a gente volta para o quadro e pega essa afirmação. Dentre os alunos da segunda série, o número de mulheres é igual ao número de homens. Então, aqui eu sei que B também é 38, porque isso aqui, segundo o enunciado, diz que é igual. E aqui nós temos nossa última etapa, então. Descobrir qual o valor de A. Ou seja, quantas mulheres estão matriculadas na primeira série. Como a gente faz isso? Então, a gente tem que descobrir o valor de A. Pega aquela linha somente, a linha do A. A sabe que B é 38, mais C, que é 40. E o total, então, de mulheres matriculadas primeira, segunda e terceira série é 170. Agora que eu tenho só uma variável, só uma coisa que eu não conheço, eu consigo, então, aplicar uma resolução básica de matemática aqui para que a gente possa achar o valor de A. Então, A será 38 mais 40 é igual a 78, igual a 170. Então, A será igual a 170. Esse mais 78 aqui, que está somando, vem para o outro lado da igualdade, subtraindo. Então, menos 78. Então, o A é igual a 92. Correto? Então, essa é a nossa resposta. Nós vamos retomar lá para o slide para poder, então, confirmar a nossa resposta. Vou estar passando aqui algumas etapas que eu fiz no quadro. Então, aqui a nossa resposta, então, 92. Resposta, letra C. Então, essa questão, eu quero conversar com vocês, o estudante, notem que essa é uma questão que precisa, que demanda tempo, interpretação, e para a resolução, é importante que vocês separem as coisas, separem os dados e interpretem exatamente aquilo que o enunciado está nos dando, os dados que ele está, e conforme está nos dando também, porque é importante não só pegar aqueles dados, como organizá-los e colocar, então, equacionar da forma correta e aplicar, então, o conhecimento lógico-matemático, regras de sinais, a ordem que devem ser feitas as coisas, as quatro regras fundamentais, primeiro multiplica, depois divide, depois soma, depois subtrai, para que vocês cheguem em uma resolução, então, mais, cheguem na resolução correta, esse é o objetivo, que vocês consigam ter, se instrumentalizem para chegar na resolução de forma objetiva. Então, continuando, hoje, a ideia é que eu fale um pouco sobre o que é real para a matemática, e isso, claro, é uma brincadeira, uma provocação, sendo que, para a matemática, real é conjunto, nós estamos pensando em conjuntos numéricos, e o nosso objeto de estudo são números, então, para a matemática, o que é real é o conjunto dos reais, são números reais, e é importante salientar isso, aqui tem o Morpheus, então, do filme, então, da quadrilogia Matrix, mas é basicamente uma brincadeira para que a gente possa pensar, então, e vocês também se familiarizar com a ideia do estudo matemático, também no conceito da cultura pop, então, que esse filme também é uma referência, então, para quem gosta de ficção. Vamos lá, racionais, união com irracionais forma os números reais, então, o conjunto dos números reais é formado pela união entre o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais, existem várias propriedades a respeito dos números reais, que são extensões das propriedades dos números racionais, essas propriedades estão relacionadas com a ordem dos números reais, e com o estudo das operações matemáticas básicas aplicadas aos elementos desse conjunto, então, basicamente, os reais é a união, é a junção, então, é a reunião de um conjunto, que é o conjunto dos racionais, mais os irracionais que nós já estudamos em aulas anteriores. E nesse diagrama aqui, ele mostra justamente isso, nós temos aqui, naturais, inteiros e racionais de um lado, do outro lado os irracionais, que não podem se representar em forma de fração, como nós vimos na aula anterior, e os reais, então, contemplam a união desses dois conjuntos, dos racionais, mais os irracionais. Sobre a definição, a definição dos números reais depende das definições dos conjuntos dos números racionais e irracionais, e por isso que a gente estudou isso antes, por isso que a gente viu lá, naturais, inteiros, e seguiu uma ordem lógica para que vocês entendessem, então, essa ideia de união, união de dois conjuntos, e esses dois conjuntos referenciados aqui, é um conjunto dos números racionais e dos números irracionais, que, por sua vez, dependem da definição dos números inteiros, é uma consequência de definições, um conjunto meio que depende direto ou indiretamente da definição do conjunto menor ou anterior, no estudo da matemática. dessa maneira, todos os conjuntos numéricos são estudados até o final do ensino fundamental, então, até o nono ano do ensino fundamental, se estuda todos os conjuntos para que se consiga fazer todas as operações de matemática, de física, de química, inclusive de biologia que contempla, então, que contempla a necessidade, então, é necessário que se utilize o conjunto dos números reais. aqui nós temos, então, outra representação, então, dos números reais através de diagramas, então, o conjunto menor, aqui o n de naturais, depois o z de inteiros, aqui nós temos os racionais, os irracionais ao lado, porque não contempla, então, a questão da fração, e os racionais, então, ou melhor, corrigindo os reais, contempla tudo isso, é a união de um conjunto e de outro, dos irracionais com os racionais. Aqui embaixo tem uma leitura, observe que o conjunto dos números irracionais é o complemento do conjunto dos números racionais em relação ao conjunto dos reais e vice-versa, então, são complementares, eles estão ao lado ali e eles se complementam para formar os reais, ok? Reta real, a reta real é uma reta, então, onde a gente dispõe de forma horizontal, define o zero ali, à esquerda, então, fica sendo zero os números negativos, à direita do zero, então, nós temos os números positivos e, basicamente, a reta real é assim que a gente utiliza ela, relembrando da aula anterior sobre como é uma reta e como a gente aplica o conhecimento lógico-matemático. Então, o conjunto dos números reais é um conjunto completo, existe uma relação feita entre o conjunto dos números reais e a reta numérica, como eu citei aqui, que é construída da seguinte maneira, para cada número real existe um e apenas um ponto representando na reta numérica. É possível mostrar que a reta não contém nenhum furo, isto é, ponto que não represente número real algum, portanto, o conjunto dos números reais é completo. O conjunto dos números reais é um conjunto ordenado, então, isso segue uma ordem, importante a gente ter esse pensamento. Ainda avaliando a reta numérica, comparando dois números reais quaisquer, aquele que estiver mais à esquerda é menor do que aquele que estiver mais à direita. Então, é importante que quando a gente pensa qual o número maior entre 2 e 5, o 5 vai ser maior que 2, certo? Entre 1 e 0, o 1, logicamente, vai ser maior que 0. Mas, quando a gente compara, por exemplo, o menos 4 com 3, qual o número maior? Menos 4 ou 3? E o maior é sempre aquele que está à direita, correto? Além disso, se estiverem no mesmo ponto, serão iguais. Esta é a ordenação do conjunto dos números reais representada na reta numérica, certo? Então, aqui segue algumas definições, algumas coisas de subconjuntos, como a gente já viu na aula anterior, certo? Conjunto dos naturais que a gente viu, dos inteiros, dos racionais e dos irracionais. Importante que todos, que vocês saibam que todos esses conjuntos, então, formam o conjunto dos números reais. Então, retomando a pergunta, para a matemática, o que é real? E a resposta é bem simples, real é o nome dado ao conjunto numérico mais conhecido e utilizado por todos, pois qualquer número inteiro ou decimal pertence também a esse conjunto. Sua definição mais utilizada é a seguinte, a união entre o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. Então, gente, essa foi a aula de hoje. Eu sou o professor Hidalgo, espero que vocês tenham gostado. Aqui ao lado ainda segue meu QR Code, como eu falei no começo da aula, meu Instagram, meu e-mail, caso alguém queira conhecer mais sobre o meu trabalho. Essa foi a aula, partiu passar, feito! tudo! Tchau! 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 O que é isso?